Olá amigos, bom dia! Ei gente, bom dia! Baleado no terminal de Vila Velha, um policial teria flagrado o uso de drogas dentro do coletivo e terminou em confusão. Assassinato na praia. O jovem foi morto a tiros em Buriri. Depois de atirar, o suspeito saiu correndo da areia e fugiu de carro. Mulher e filho viviam em cárcere privado. A vítima teve o corpo queimado por óleo quente. O companheiro ainda ameaçava cortar o próprio filho. Pra você que busca uma oportunidade de emprego, se liga nas vagas que selecionamos pra hoje, hein? São várias oportunidades. Aquele momento pra diversão das crianças e o descanso dos pais. O TN1 traz opções de colônia de férias e o melhor de graça. Na dica do chefe, uma sobremesa com um nome chique? Banoffee. Mas na verdade é um doce de banana com doce de leite. Engorda, gente, engorda. Mas cestou com essa de seja feliz. E vai rolar sorteio de ingressos pra ver o Harmonia do Samba amanhã à tarde em Guarapari. Se liga nessa promoção e conta pros amigos. Eu e eu quero te pegar no colo, te fazer carinho, te dar gafuné. Prova que te amo, te adoro, vem pra ser seu homem. Você, minha mulher, deixa eu te amar, nem me... Olá, amigos. Agora 11 horas e 56 minutos, cestou. E a gente deixa a cesta ainda mais leve. Bora pra pergunta do dia? Nós vamos lançar uma frase e vocês aí de casa vão completar. A frase é... Felicidade pra mim é... Pra mim, no caso, Jorge, felicidade é estar rodeada de amigos, da minha família. Eu amo isso. E pra você? Olha, vamos falar depois que tem... O meu é um pouco assim. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não sei se agora eu posso falar. Vou deixar de surpresa pra daqui a pouquinho. Ótimo. Melhor mais pro final, né? Então tá bom, combinado. Sextar, né, gente, depois de uma semana que só Deus na causa. Limpar o nome na praça, show SPC, Serasa, telefone tocando pra cobrar até no fim de semana. Misericórdia, né, Jorge? Ninguém merece isso. Ó, felicidade pra mim pode ser comer sem culpa, tomar um chope gelado, um vinho, né, porque eu não gosto muito de chope, dormir até a tarde, ir à praia com a família, ir na igreja e pedir proteção de Deus, que a gente precisa muito. Muito bom. E agora a gente quer saber, então, o que deixa os amigos do TN1 felizes da vida. Gente, bora mandar a resposta no nosso WhatsApp? Número na tela e a gente já tá aqui, ó, doidinho pra ler essas mensagens. Tá sextou. Fala o número aí pra galera, Jorge. 997-92-2530. 9-97-92-2530. Tamo aqui esperando a mensagem de vocês, tá? Olha, vamos começar o jornal com a ronda policial, que já começa com um passageiro baleado no terminal de Vila Velha e uma confusão generalizada que envolveu dois jovens que estavam em um ônibus e um agente penitenciário também. Olha, Jorge, a informação inicial é que os dois estariam usando drogas e um deles pichando o coletivo. Ao abordá-los, um dos suspeitos teria tentado pegar a arma do agente, que atirou. A bala atingiu outro passageiro, que aguardava na fila do terminal. Diversas viaturas da polícia militar estiveram no terminal para atender ao chamado de disparo de arma de fogo. Essas imagens são do final da confusão. Caído no chão está um senhor que foi atingido na perna por bala perdida. Nesta outra imagem, também no chão, está o rapaz de blusa listrada de vermelho e amarelo. Ele seria um dos pivores desta confusão. E bem ao lado dele, de mochila, está o agente penitenciário de 54 anos, que efetuou o disparo. Tudo teria começado quando a dupla entrou no ônibus da linha 526 e estaria usando drogas dentro do coletivo. Um deles era o Paulo. Ele contou o que na versão dele aconteceu. Disse que o colega e ele vendem balas nos coletivos e negou que estivessem usando drogas. Daniel começou a utilizar um desenho no ônibus, o rapaz não gostou. O rapaz inventou que estava com uma maconha no ônibus, ele não gostou, que ele falou uma coisa errada. Aí assim que ele não gostou, ele puxou a arma para o menino. O menino não gostou e ele ameaçou nós de morte. E ele apontou a arma na cara da senhora, de mim também, e falou que ia matar nós sem motivo de nada. Aí foi a hora que o Daniel reagiu, falou uma coisa para ele, ele reagiu, puxou a raiva e deu um monte de colherada nele e atirou na cabeça dele. Quando atirou na cabeça dele, ele tirou a cabeça, baleou um trabalhador. Essa jovem que não quer aparecer fez as imagens. Ela conhece os dois e disse ter sido ameaçada por tentar interferir. Quando ele chegou no começo do terminal, eu corri atrás dele, para falar para ele não atirar no Daniel. Porque ele estava com a arma já na cabeça do Daniel, querendo matar ele. Eu falei assim, não atira. Eu falei, você é o quê? Não atira, você é o quê? Ele sou policial. Eu falei, você é policial? Porque policial não faz isso. Na minha questão, de um tempo que eu conheço polícia, ele nunca fez isso não. Aí ele falou assim, eu sou policial e eu resolvo as minhas coisas. Aí eu falei assim, então tá, você vai atirar nele? Aí foi a hora que ele apontou a arma para mim. Ele se afasta. Eu falei, não estou chegando perto de você, eu estou pedindo simplesmente para você parar de fazer isso. O agente penitenciário de 54 anos contou que está há 15 na Sejus e há 8. Faz o mesmo trajeto todos os dias para ir trabalhar. Hoje não foi diferente? Mas quando esses dois entraram no veículo e foram lá para o banco de trás, ele percebeu que as pessoas com quem ele convive nesse dia a dia resolveram descer do ônibus. Mulheres e alguns idosos. Ele já ficou cabreiro ali. E ficou ainda mais quando ouviu um comentário feito no banco de trás de que a dupla estaria fumando maconha lá no final do ônibus e pichando as cadeiras também. O agente não gostou da atitude e pediu para que os dois descessem. O primeiro desceu sem problema nenhum, mas o segundo começou a criar confusão, ameaçando o agente penitenciário de morte, dizendo inclusive que sabia onde ele morava. Os dois aumentaram o nível da discussão e acabou em briga. Quando os dois já estavam fora do coletivo, ali na plataforma, brigando, o agente penitenciário segurou o outro rapaz que estava brigando com ele. E deu um tapa na arma, que ele já estava apontando a arma para esse rapaz, e acabou disparando. O tiro atingiu em cheio um outro trabalhador que estava em um outro nível da plataforma. Esse rapaz que teria causado a confusão tentou fugir. O agente foi atrás e deu uma coronhada na cabeça dele, que acabou causando uma lesão. Só aí a confusão terminou. As vítimas foram socorridas pelo SAMU até o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O senhor, com tiro na perna, recebeu os primeiros socorros já dentro da ambulância. O agente penitenciário foi levado até a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento. O delegado de plantão vai requisitar as imagens do terminal para verificar o que de fato aconteceu. E para quem precisa estar todos os dias ali, fica o temor do que pode acontecer. É difícil, né? Porque a gente tem que ter medo de sair de dentro de casa. Quando voltar, se o Bé que a gente está no hospital, ou saber que aconteceu alguma coisa pior, a gente tem aquele medo até de sair de dentro de casa. Do jeito que está hoje em dia, a gente tem aquele medo de sair de dentro de casa. É muito difícil o negócio da situação dessa. Difícil essa situação, hein? A Suzy já está aqui com a gente porque ela vai trazer outras informações sobre esse caso. Bom dia, Suzy. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Geórte e amigos do TN. Olha só, já foi identificado o rapaz que acabou agredindo e brigando com o agente penitenciário lá no terminal de Vila Velha. O nome dele é Daniel Bones Brito, de 20 anos de idade. Ele foi levado para o hospital, como eu falei na matéria, e depois liberado para prestar depoimento lá na delegacia regional e esclarecer o que de fato aconteceu. O delegado também vai pedir as imagens do terminal e ver ali como toda essa confusão também aconteceu. O agente penitenciário de 54 anos, Geórge e Vanessa, não quis dar a entrevista, mas pediu para se dar essa explicação que vocês ouviram aí no meu comentário. Ele tem 15 anos de trabalho no governo do Estado e 8 anos faz esse trajeto todos os dias. O que a gente ainda não conseguiu foi a identificação desse senhor que foi baleado na perna e por bala perdida. De acordo com o agente penitenciário, ele o conhece de vista, pega o mesmo ônibus todos os dias. É quase que um grupo que faz uma sociedade, né? Porque todos os dias, nesse mesmo horário, eles pegam o mesmo coletivo para seguirem para o trabalho. A ocorrência ainda está em andamento lá na delegacia regional de Vila Velha. Por isso, a gente não tem mais detalhes. Mas toda a confusão teria começado por isso. Que eles estariam usando drogas dentro do veículo, estariam pichando o coletivo. Outra situação que o agente penitenciário passou para nós é que esses dois rapazes que estavam dentro do ônibus tinham uma bolsa. A bolsa que eles vendem bala. Mas, misteriosamente, essa bolsa desapareceu durante a confusão que se instalou ali. Disse também que, durante o momento em que ele desceu do ônibus, acabou se envolvendo nessa confusão, a bolsa que ele usava, o agente penitenciário, ficou dentro do coletivo. E acredita que já estava na mão, segundo ele, de um preso que também pegava esse mesmo ônibus para ir trabalhar? Pois bem, só que essa pessoa teve consciência e entregou a bolsa para o agente penitenciário, que ainda se encontra lá na delegacia regional de Vila Velha, prestando esclarecimento sobre tudo isso que aconteceu, Jorge. Se a polícia passasse no terminal de Campo Grande, todos os dias, tem grupo de jovens usando droga nesse horário, 6h20 da manhã, 6h40 da manhã, então, de fato, é uma situação muito difícil lá. A polícia tem que ficar de olho dentro do terminal, tá, gente? Obrigada, Suzy, pelas suas informações. Ah, Vanessa! Ô, Vanessa! Vanessa? Oi, Suzy, a gente está te ouvindo. Ei, posso falar uma coisinha? Não, eu só queria dar um último recado de uma situação extremamente interessante que aconteceu e queria saber dos amigos do TN também, se já aconteceu com eles. Vocês sabiam que o nosso colega, o cinegrafista Cícero Delfino, está devendo o cartão do banco? E você acredita que antes de chegar no vivo, ele recebeu uma ligação do banco fazendo essa cobrança desse valor? Agora, vocês estão pensando em que ele está devendo muito? 200, 300, 2 mil reais? Vocês acreditam que o banco fez questão de ligar para ele, cobrando nada mais, nada menos do que 2 centavos? Pode uma coisa dessa? Gente! A ligação foi mais cara do que o boleto emitido para cobrança, não é? Fica aí a pergunta para os amigos do TN, você já recebeu uma cobrança do banco para pagar 2 centavos? É, Suzy, eu nunca recebi uma cobrança do banco para pagar 2 centavos, não, viu, gente? Mas, enfim, né, Suzy? A gente fica aí também acompanhando essa situação do nosso amigo Cícero aí. Olha, vamos seguir o jornal aqui, então, gente, porque uma família nasceu de novo, tá? Pai, mãe e filho foram vítimas de um grave acidente em Coqueral, de Itaparica, na semana passada. E hoje, finalmente, eles podem comemorar, porque estão todos juntos novamente. Após a última vítima ter alta do hospital, o carro em que eles estavam foi atingido por um outro veículo, que era roubado, e fugia de uma viatura da guarda. Do carro da família, só sobrou ferro retorcido. Camila, Renan e Lorenzo estão aliviados por estarem vivos, mas com a dívida do financiamento, porque o automóvel deles não tinha seguro. Nascemos de novo. Acho que se eu perdesse meu filho nessa tragédia aí, cara, não sei. Não sei o que seria. Não tem como não se emocionar. É um misto de tristeza por toda a dor que ainda é sentida de forma física e o prejuízo também. Mas, ao mesmo tempo, a alegria de estar vivo e de, acima de tudo, ver o filho e a família viva. O Renan era quem dirigia esse carro preto na imagem, que em segundos é atingido violentamente por um outro veículo. Isso aconteceu em Itaparica, no dia 30 de dezembro. O carro do Renan gira e bate ainda em outro veículo. Dois adolescentes que estavam no carro prata haviam acabado de roubá-lo e fugiam da guarda municipal quando tudo aconteceu. Já o Renan, junto com a esposa dele, a Camila, e o filho, o Lorenzo, iam pedir um lanche. Foi tudo muito rápido. Eu parei, o tempo de eu engatar primeiro, para poder encostar, eu só vi a batida. Não vi freada, não vi pessoal gritando, nada. Na hora eu desmaiei, depois eu não consegui mais poder sair, né? Aí, quando eu me dei conta, eu lembrei do Lorenzo. Eu olhei para trás e eu já vi ele já desmaiar. Já vi ele lá desmaiado, com a cabeça para o chão, com a perna, uma perna para cima, uma perna para o outro, braço para um lado, braço para o outro. Aí eu entrei em desespero. Desespero sentido também pela Camila, a única que ficou acordada depois da batida. Aflição ao ver o marido e o filho desmaiados. Quando eu vi os dois desmaiados, eu achei que nós três tinham morrido. Eu não sentia o braço, mas conseguia mexer as pernas, mexer o pescoço, essa mão de cá. Aí eu mandava ele ficar calmo, eu falei, calma, você tem que ter calma. Só que naquele momento que o Lorenzo acordou, que ele acordou chorando, chamou mamãe, chamou papai, aí eu desesperei. No corpo do Renan, cinco costelas fraturadas. Afastamento do serviço até se recuperar totalmente. A Camila quebrou o braço em dois lugares. Precisou colocar platina. Já o Lorenzo, um arranhão na testa. Que não o impede de olhar para a nossa equipe desconfiado e até dar um sorriso. O carro ficou assim, totalmente destruído. Foi comprado há sete meses e uma parcela já está para vencer. Não, não tinha seguro. Antes da batida acontecer, o Lorenzo, filho do casal de quatro anos, ele estava aqui no banco traseiro e ia abrir a porta. E aí, você viu já no vídeo, né, o que aconteceu, esse acidente grave. Agora, infelizmente, para a família, para esse casal, ficam os custos, né? O prejuízo com o carro, pagar remédio, curativo, que tem que ser diariamente feito. Mas, apesar de toda essa dor de cabeça, esse problema material e financeiro, eles só pensam em uma coisa. Que os três estão juntos e vivos. Um por um, a família foi tendo alta dos hospitais. Nesta terça-feira, a Camila estava finalmente com todos ali, junto dela, reunidos. Está sendo difícil estar todo dia, todo dia, toda noite. A noite, para a gente, é o pior momento. Dói, eu, Renan, um dói de um lado, outro do outro, é medicamento. Mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque nós estamos vivos. Graças a Deus, né? Os adolescentes que provocaram o acidente foram autuados e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Sócio-Educativo. Quem quiser ajudar a Camila e o Renan, pode entrar em contato pelo telefone 99735-4384. Agora, a gente fala que um homem foi preso em flagrante por manter mulher e filho em cárcere privado em Rio Novo do Sul. A mulher, de 23 anos, e o filho dela, de um ano e meio, foram mantidos em cárcere por dias. A mulher foi torturada e queimada com óleo quente. Eles só foram libertados porque a vítima conseguiu convencer o suspeito de que ela precisava ir a uma audiência no fórum. Assim que saiu, ela correu para a delegacia e fez a denúncia. Ainda teve o filho ameaçado. O suspeito disse que ia cortar o menino em pedacinhos, caso ela não voltasse. Esse suspeito tem 24 anos. Ele foi autuado pelos crimes de tortura, cárcere privado e constrangimento a menor sob guarda em circunstância de violência doméstica. Ele já está no Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde teve a prisão mantida em audiência de custódia. Gente, vamos ver essa imagem aí? Pode rodar. Um rapaz sai correndo da praia, entra no carro e foge. O motivo disso, gente, ele tinha acabado de matar um jovem na praia de Guriri, em São Mateus, no litoral norte do estado. Pois é, o jovem morto é esse que você vê aí na tela, gente. Cadê o jovem morto? O nome dele é Rubem Breda. E quem vai trazer todos os detalhes pra gente sobre essa ocorrência é a repórter Vanusa Santana. Ô, Vanusa, quais seriam os possíveis motivos desse crime? Minha amiga, boa tarde pra você. Ei, Vanessa, boa tarde pra você, pro Geórgio, pro pessoal que acompanha aí o Tribuna Notícias, primeira edição aí em casa. Então, o que se sabe até o momento é que o Rubens Barbosa Breda, de 18 anos, estava com esse, foi visto como um assassino, caminhando no local onde ele acabou morto. Os dois teriam desentendido, teriam tido uma discussão. Em determinado momento, o Rubens, que estava com uma cadeira de praia, teria lançado essa cadeira de praia contra o assassino. Rapidamente, o suspeito reagiu atirando. O Rubens acabou atingido com pelo menos seis disparos. Mas populares contaram à polícia militar que foram ouvidos oito tiros no local. Logo depois de ele ter sido assassinado, o assassino correu, entrou em um carro e fugiu. A mãe do Rubens, desse jovem de 18 anos, esteve no local, conversou com a polícia, disse que, infelizmente, ela já esperava que isso fosse acontecer. Ele era usuário de drogas e estava se envolvendo ultimamente com pessoas erradas. Eu preparei o material pela manhã. Vamos conferir sobre esse assunto. O vídeo mostra o rapaz caído em uma das passarelas da praia de Guriri, no norte do estado, já sem vida. O jovem foi morto a tiros no final da tarde dessa quinta-feira. O autor dos disparos é esse homem, que aparece correndo. Repare que ele guarda algo na cintura. Segundo testemunhas, é a arma que ele havia usado para assassinar o rapaz. O suspeito corre, passa por algumas pessoas, entra no carro e vai embora. Vítima e assassino teriam brigado minutos antes do crime, na areia da praia de Guriri. O suspeito teria, então, ido até o carro, pegado uma arma e voltado para acertar as contas com o rapaz. O jovem acabou morto com seis tiros. Tanto o rapaz assassinado quanto o suspeito são moradores de Guriri. O jovem morto é filho de uma conhecida empresária do norte do estado. O caso segue investigado pela polícia civil. Pois é, Jorge e Bruna, a gente aí fica, ainda não tem a resposta para saber se realmente esse rapaz, esse Rubens, conhecia o assassino ou se teria conhecido ali na areia da praia naquele momento, tiveram um desentendimento e, então, ele acabou sendo morto, assassinado, um rapaz muito jovem, 18 anos. A gente demandou a polícia civil para saber se alguém foi preso. Até o momento, o suspeito não foi encontrado. Maiores detalhes não serão passados para não atrapalhar a investigação. Essa investigação vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídios de São Mateus. O corpo do rapaz será sepultado em um cemitério em Linhares. Volto com vocês aí no estúdio, Jorge e Vanessa. Obrigada, Vanusa, pelas suas informações. Agora, só um comentário, né, Jorge? A intolerância, né? Simplesmente por conta de um desentendimento. Essa é a primeira suspeita. Um jovem teria matado o outro na areia da praia. Um jovem de 18 anos, ali a gente está vendo as imagens, depois ele sai correndo, né? A vítima tinha 18 anos. Ele simplesmente sai correndo, entra no carro e foge. Então, é para chamar a nossa atenção mesmo para esses casos de intolerância, né? Demais. E moram muito perto, né? Provavelmente eles se conhecem ali, todo mundo na região. Um absurdo isso daí. História muito triste. Olha, agora então vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar de saúde. A Prefeitura de Vitória estendeu o horário de funcionamento das unidades de saúde para atender toda essa demanda aí de epidemia de gripe. Pois é, mas mesmo assim, pacientes reclamam da demora no atendimento. No atendimento de São Pedro, na capital, a cena era essa. A esposa do Evanilson, deitada num banco do lado de fora, amparada pelo marido, diante da dor que está sentindo. Estava com febre, dor de cabeça. Hoje mesmo, uma dor de cabeça terrível. E já tem mais de duas horas que a gente vem aqui e não atenderam a gente ainda. Quem também buscava por atendimento era esse motorista, com todos os sintomas gripais. Eu estou dando muita febre, dor de cabeça, enjoo, tudo isso. E sintomas gripais, né? Ele foi orientado a procurar uma unidade de saúde, mas contou pra gente por que prefere um PA. Na unidade de saúde não tem um raio-x pra pessoa fazer, lá não tem nada. Então, como que eles vão me diagnosticar uma coisa que eu, sem aprovação lá do raio-x? A secretária municipal de saúde orientou aos pacientes que procuram atendimento. Quando procurar uma unidade básica, quando procurar o PA. Segundo ela, tudo depende do que o paciente está sentindo. Com o aumento de sintomáticos respiratórios de baixa gravidade, foi identificada que essa demanda é uma demanda própria para unidades de saúde, não para prontos atendimentos. Então, nós fizemos esse reforço de seis unidades de saúde distribuídas em posições estratégicas na cidade para que possa ser feita essa reversão desse paciente de baixa gravidade, ele ser atendido no seu território, tanto pela praticidade, com mobilidade, estar próximo do seu território, mas também para não haver uma sobrecarga do serviço de urgência e emergência. A orientação tanto é essa que os horários de atendimento nas unidades básicas, as UBSs, aqui na capital, foram estendidos. Mas a pergunta que fica é, aumentou também o número de profissionais? Essa estratégia é composta com reforço de profissionais e extensão de horários, inclusive com finais de semanas e feriados. Voltando ao PA, e quando ele está fechado? O que fazer? Foi o que aconteceu no de São Pedro, na noite desta quarta-feira. Por uma hora, os portões ficaram fechados. Nada de atendimento. Tudo apagado, a policlínica, não tem médico. Estamos com os amigos aqui, o Maroc, estamos acompanhando. Estou com a amiga aqui, desde cedo, não tem médico. Eu moro aqui há 43 anos, aqui em São Pedro, eu nunca vi essas portas fechadas aqui. A secretária de saúde afirmou que o que aconteceu foi pontual. Nós tivemos afastamentos repentinos de profissionais por questões de saúde, e aí tivemos um tempo muito curto para reposição de equipe. Fizemos a reposição de equipe, e aí teve uma decisão isolada ali, de fechamento, mas que não foi uma ordem da gestão, foi um procedimento isolado. Fizemos a reversão imediata e a recomposição da equipe. Olha, as unidades de saúde que estão abertas em horário estendido são, da Praia do Suá, Conquista, Mariortiz, Jardim Camburi, Maruípe e Santo Antônio. Elas funcionarão todos os dias da semana, inclusive no sábado, domingo e também feriados, das 7 da manhã às 7 da noite. Os PAs de São Pedro e da Praia do Suá também continuam abertos normalmente. Agora, Jorge, no início do jornal, a gente pediu para os amigos do TN completarem a frase Felicidade pra mim é... e teve muita participação, né, meu amigo? Nossa, muita. Começa aí você, qual é a sua primeira participação? Deixa eu começar aqui então, gente. Olha, eu vou ler a participação da Duda Pereira, ela é de Linhares, e ela disse o seguinte, Felicidade pra mim é acordar todos os dias ao lado dos meus dois filhos e do meu maridão. E já sextar, tomando aquela cervejinha trincando de tom gelada. Ó, falar em bebida, os nossos amigos aqui estão enchendo daqui a pouquinho, vai estragar o celular, de tanto eles falando em bebida. Meu, gente, é sexta-feira. Ó, poxa, eu falei no início, né, que eu não gostava de chope, só tomava vinho, aí a amiga disse o seguinte, poxa, você acabou de falar que não gosta de chope, só vinho, agora que eu ia te chamar pra tomar um chope, vinho ou não gosto, só pra descontrair, TN. Ela disse o seguinte, mas pode me chamar, tá, eu bebo qualquer coisa. É, gente, não seja por isso, né, Jorge? Felicidade pra mim é ter minha geladeira cheia e a dispensa também. Coisa que tá muito difícil nessa crise, minha filha bem alimentada. Isso realmente é uma felicidade, né, gente? Deixa eu ler mais uma participação aqui então, ó, da Maria José de Manguinhos. Felicidade pra mim é ter saúde e paz. Mas concordo, né, o resto a gente corre atrás. Perfeito, me chamo Fábia Santos, sou de João Neiva. Felicidade pra mim, contas pagas e ter minha família por perto. Porque com esse Covid tá difícil. E tá mesmo, tá difícil é acabar com isso, né? Tá difícil, ó. Uma outra participação aqui, infelizmente não deixou o nome, gente. Lembra de colocar o nome da onde você é, tá? Mas falou o seguinte, felicidade pra mim é acordar toda manhã e ver o raiar de mais um dia. Ah, colocou sim, Nilo. Só não falou da onde é, Nilo. Ó, o Robson Sandro mora em Balneário Carapebus, na Serra. Diz que felicidade pra mim é ter Deus no meu coração e meu filho e minha família com saúde. O resto a gente corre atrás. Deu boa tarde aí pra todo mundo. É isso. Boa tarde pra você, Robson. Mais uma então, pode? Claro, vamos lá. Vamos lá então, ó. Boa tarde pra todos do TN. Sou a Maria Ferri, do bairro Grande Vitória. E felicidade pra mim é saber viver a vida e ficar de boa. Ficar de boa é importante, né, George? É o que todo mundo quer, né? Maria do bairro Operário, felicidade pra mim é estar com minha família reunida. Vocês não têm noção que maravilhoso é. E também estar com os netos é muito amor envolvido. Aí sim, né? Vovó, gente. Ai, gente, é muito bom. Quem não gosta de uma vovó? E que avó não gosta do neto, né? Eu amava as reuniões de domingo na casa da vovó, com aquela parentada toda espalhada na sala, né, George? De almoço. Ai, bom demais, gente. Olha, teve um amigo do TN aqui que ele não completou a frase, mas ele colocou uma frase bem legal. Olha só. Faça o que for necessário pra ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Olha, profundo isso, hein? É isso. E aí, os amigos do TN Poetas, agora a gente tem um áudio aqui, gente, vou botar aqui no meu microfone, tá? Felicidade pra mim é ver os amigos do TN1 participando, deixando o nosso jornal cada vez mais leve, mais alegre. Isso sim é felicidade. Valeu, amigos. Brigadão. Sabe quem tá falando isso? Será que alguém sabe quem mandou? Simplesmente é a nossa chefe morda, que tá adorando todas as mensagens. E esse daqui, vamos finalizar com essa daqui? Pode, vai, pode finalizar. Ó, o que me deixa com sorriso no rosto são as minhas contas pagas. Ai, gente, isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Show Serasa, né? Show Serasa. Show negativo pode. Continuem mandando as suas participações, tá, gente? Completa a frase aí, felicidade pra mim, é que daqui a pouquinho a gente lê mais comentários. Isso aí. Vamos voltar às nossas notícias de polícia, gente. Adolescentes com carro roubado foram perseguidos por ruas de Vitória e também pelo município da Serra. Durante a fuga, eles bateram em dois veículos, entre eles uma viatura da PM e não pararam nem depois que o policial atirou. O vídeo mostra o momento da perseguição. O carro entra numa rua sem saída do bairro Mata da Praia, em Vitória, e é cercado pela viatura. O motorista em fuga faz uma manobra e joga o carro pra cima dos policiais. Ele acerta a viatura e um outro carro que está estacionado. O policial atira contra o veículo, mas os bandidos continuam fugindo. A perseguição teve início aqui na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi. Os policiais militares receberam via rádio uma denúncia de que um carro com restrição de furto e roubo estaria circulando pela cidade. Durante a fuga, os criminosos passaram por vários bairros, como Mata da Praia, Jardim da Penha e Avenida Fernando Ferrari. Lá, uma segunda perseguição policial teve início. Alta velocidade, passando por locais arriscados e durante esse acompanhamento, eles iniciaram as manobras também pela contramão de direção. A equipe do Nota Era acompanhou toda a fuga do auto. A perseguição só acabou no bairro Boa Vista, já na Serra. O carro era de uma locadora e tinha restrição, porque não foi devolvido no prazo. Nele, estavam três adolescentes de 17 anos. Um deles contou que comprou o veículo de um vizinho por 5 mil reais. Eles disseram que eles adquiriram esse veículo, já sabendo que era furtado, pelo valor de 5 mil reais. Quando visualizaram as viaturas, eles tentaram fugir justamente por esse motivo. Trouxemos eles e entregamos eles à autoridade policial. E esses levantamentos são realizados agora pela Polícia Civil. Três menores estavam no carro. Um deles assinou um boletim circunstanciado por receptação, por dirigir sem a devida permissão e por destruir coisa alheia. Todos eles foram reintegrados às famílias. Gente, agora olha esse caso. A gente vai contar a história da Sirleia. Ela teve uma grave fratura no pé depois de cair em um buraco no bairro Serra Dourada 2. Foram 30 dias parada e as dores continuam. O buraco foi aberto para obras e estalagem há meses. Do mesmo jeito, um risco para todo mundo. Olhando de longe, nem parece tão perigoso assim, né? Mas quando a gente chega perto, dá para ver o estrago que esse buracão pode causar. A gente está na rua Cordiline, no bairro Serra Dourada 2. Imagina um idoso passando por aqui, hein? Bom, não precisa nem imaginar muito não. Olha a dona Antônia aí. Pantinho, passar. Se não passar, cai dentro do buraco. E de noite, se a pessoa não ver? Aí é um acidente na hora, que agora se acidentou, né? O pessoal da comunidade aqui disse que esse buraco aqui vai completar um ano de vida. E nesse meio tempo, os moradores tentaram dar um jeito aqui, mas não conseguiram muito não. Colocaram terra, mas chove, vira lama, fica daquele jeito. A cada veículo pesado que passa, tipo ônibus, caminhão, olha o que acontece aqui, ó. Rasga o buraco todo, aumenta o buraco nessa irleia. E você caiu aqui de noite, não foi? Como é que foi o acidente? Eu caí. Estava vindo dessa rua e acabei passando por aqui, virando o pé dentro desse buraco. E o resultado foi a fratura da base do quinto metatarso. Isso foi em outubro do ano passado, né? Isso, 23 de outubro. A Sirléia ficou 30 dias sem trabalhar de molho em casa. Não recuperou tudo ainda, ainda está inchado, bastante inchado. Fiquei mais de 30 dias com o pé para o alto, não podia fazer nada, usando o gesso. Depois usei a bota ortopédica, fiz as fisioterapias, né? E agora estou tentando me recuperar. O marido teve que correr com ela para o hospital. Ficou ali mais de 30 dias e o custo, né? Porque teve medicação, fisioterapia. Eu, naquela época, estava trabalhando à noite, né? Tive que trabalhar à noite, vim de manhã, levá-lo para o hospital. Ia dormir só de tarde e levar as crianças para a escola. Então, assim, não foi fácil aquele período ali de mais de 30 dias, né? A comunidade diz que esse buraco aí é obra da Cezã. Isso aí foi a Cezã, para mexer na tubulação, né? Depois do recapiamento, ela mexeu na tubulação e esse buraco está aí. Desse jeito, é isso, cada vez afundando mais e mais e mais. E não só esse, né? Várias ruas, tudo que a Cezã coloca à mão, o resultado é esse aí. Nossa, que problema, hein? A prefeitura diz que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação e, se for o caso, já iniciar o reparo ou acionar a concessionária de saneamento básico. Também pedimos uma resposta à Cezã, mas ainda não tivemos retorno. Vereadores de Cariacica aprovaram aumento de 68% no salário. Com o reajuste, o pagamento mensal vai passar de pouco mais de R$ 8 mil para R$ 13.500. Esse valor entra em vigor na próxima legislatura, de 2025 a 2028. Dos 19 vereadores, só três votaram contra o aumento. Sérgio Camilo, do PRTB, Edson Nogueira, do Podemos e Lei, do DEM. O reflexo na folha de pagamento será de cerca de R$ 3 milhões por ano. Na mesma sessão, os vereadores aumentaram em 28% o valor da verba dos gabinetes, que passou de R$ 25 mil para até R$ 32 mil. A quantidade máxima de assessores mudou de R$ 12 para R$ 15. Depois dessa, só falando de emprego mesmo, né? A Agência do Trabalhador de Cariacica tem oportunidades para auxiliar de obras, atendente de loja, auxiliar administrativo, garçom, camareira, oficial de obras, faturista, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, caixa, assistente de RH, empregada doméstica, jardineiro e motorista. A Agência de Cariacica fica no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura de Cariacica, na Avenida Kleber Andrade. Funciona até 3 da tarde. Fica em frente ao DPJ de Cariacica e a rua é a rua do estádio Kleber Andrade. Antes, Vanessa, é importante ressaltar, será que as pessoas que vão conseguir essas vagas, né? Que vão lá na Agência do Trabalhador, vão ter um aumento igual ao dos vereadores de Cariacica? É porque o salário mínimo, né? A gente falou do aumento para 2022, pouco mais de 100 reais. E ali a gente percebeu que os vereadores vão ter um aumento significativo. É brincadeira, né? Que vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Brincadeira, gente. Olha, Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta da harmonia do samba? Com certeza. A música é comigo mesmo. É isso aí, gente. Porque amanhã tem a harmonia do samba, tá? E hoje tem sorteio de ingressos para assistir o showzácio do Harmonia em Guarapari. É amanhã às 3 da tarde, no Café Della Musique. Vai rolar esse presente para os amigos do TN. Então espalhe aí para geral e cola aqui no TN, porque já já a gente vai fazer esse sorteio. Já já a gente fala o telefone. Não adianta ligar nem mandar aqui para o WhatsApp, tá, gente? É um telefone especial. Daqui a pouquinho a gente fala para vocês. Olha, a criançada de férias ganhou mais uma opção de lazer de graça. É a colônia de férias da Prefeitura de Cariacica. Em dois turnos, os pequenos se divertem com brincadeiras simples, mas que promovem uma diversão danada. Falou em férias, essa garotada já fica como? Na animação total. E passar um mês dentro de casa não dá, né, criançada? A única coisa que eu ficava fazendo em casa era... Só assistindo televisão. Aí a gente fala de assistir televisão, aí já dá mais para fazer. Porque em casa não tem nada para fazer. Agora ficou muito mais divertido. Se para elas é ruim, para os pais também não é nada interessante. Não dá certo. Dá mais para a gente que trabalha, né? Aí já é mais uma oportunidade. As colônias de férias são ótimas para preencher o tempo dessa galerinha. De graça, então? Perfeito, hein? E tá rolando, tá? Em Cariacica, na Estação Cidadania Esporte, é só chegar e brincar. Uma hora e meia de diversão, em dois turnos do dia, com diversas brincadeiras. Aqui é legal, tem brinquedo. Eu gosto, é legal. Muito massa. Desde o primeiro dia, ela tem participado, tem gostado muito. Todo dia fica, mamãe, tá na hora? Já tá na hora? Já chegou? Já deu a hora de a gente ir. Fica nessa expectativa, né? Mas é muito bacana. Aqui todo mundo brinca junto. Os professores bolam as brincadeiras e acompanham a diversão. Tem crianças de todas as idades, entre 3 e 14 anos. O Daniel tem 5 aninhos. Tá amando tudo. Tem muito, tem muito brincadeira. Tá brincando muito? Qual foi a brincadeira que você mais gostou até agora? O bôlei, eu tenho chutar. A colônia de férias começou há dois dias e vai até o dia 28 de janeiro. Já tá fazendo um sucesso danado entre a criançada. Ela acontece em dois turnos, pela manhã e também à tarde. O objetivo principal é fazer essa galerinha aí suar. Todas as crianças poderão participar de todas as brincadeiras. Essas brincadeiras são voltadas para modalidades esportivas que já temos na estação. Podendo assim, a gente mostrar para essas crianças outro tipo de modalidade esportiva, de forma lúdica. Levando essa criança a despertarem interesse por outras modalidades esportivas. A expectativa da prefeitura é atender mais de mil crianças durante a colônia. É só chegar e começar a brincar. Chegou, já entra na quadra e já começa a brincar. Criança tem mesmo é que brincar, né? Gastar energia, sorrir, correr, pular e ser feliz. Então bora aproveitar as férias, criançada? É bem legal. E todo mundo que quiser vir, pode vir. Vem brincar. Ô Vanessa, eu tô sabendo que você queria lá estar junto com elas, né? Você fez a matéria aí. Gente, eu não tenho maturidade para essas crianças. Olha esse Daniel, gente. Cinco aninhos. Eu fui lá fazer essa matéria. Quando eu cheguei lá, já reparei logo no Daniel. Tão pequenininho as crianças maiores e ele lá brincando, correndo atrás da bola. Ai, gente, eu não tenho maturidade nenhuma. Muito legal essa iniciativa. Muito bacana. A colônia de férias vai até o dia 28 de janeiro no parque O Cravo e a Rosa, que fica em Nova Brasília. Pela manhã é de 8h30 às 10h e a tarde é de 3h da tarde às 4h30. Não precisa se inscrever antes e é tudo de graça, tá, gente? Ainda mais, você imagina aí, nessa época do ano, criançada de férias, os pais já não estão aguentando dentro de casa, as crianças vão para lá, né? É uma doideira, gente, criança dentro de casa. E outra coisa também que é importante a gente falar, né? Essas brincadeiras, promover esse tipo de brincadeira é muito importante na vida da criança, porque hoje a criança é só isso aqui, né, Jorge? Só quer saber de celular, só quer saber de ficar até mesmo em rede social. Então, na realidade, promover esse momento para as crianças é muito importante. Inclusive, o secretário disse que vai ter brincadeira, tipo aquelas brincadeiras de corrida de saco, de levar o ovo na colher. Então, assim, são brincadeiras que vão também retomando um pouco da nossa cultura, né? As crianças costumavam brincar com essas brincadeiras e hoje em dia está todo mundo só no celular. Muito bacana. A gente vai falar de participação ou vamos para o vivo, gente? Participação, hein? Olha só. Vamos, a gente perguntou o que é felicidade para vocês e o Rafael de Planalto Serrano disse o seguinte, felicidade para mim é estar em paz com Deus e com o meu próximo. Muito bom. Que lindo, gente. Olha, felicidade para mim, essa outra participação aqui, é acordar todos os dias com os meus filhos Maria Eduarda e Matias. E o bem-estar deles, e eu luto por isso. Por isso, Priscila Filgueira mandou essa mensagem para a gente. Sou Margarida de Vale Encantado, felicidade para mim é ter Deus, saúde e paz na família. Tem uma aqui muito parecida com essa, olha, Georgia, o Soares de Novo Horizonte Cariacica, ele disse o seguinte, que felicidade para ele é ter saúde e Jesus na vida. Muito importante. Agora, olha só, vou colocar aqui um áudio também, que o pessoal está mandando muito áudio, ó. Felicidade para mim é ver minha família bem. Feliz, meu nome é Annelisa, Feliz Ano Novo, eu moro na Barra do Jucu. Ei, Annelisa, um beijo para você, com certeza. Linda, deixa eu ler mais uma aqui então, ó. Boa tarde, felicidade a ter a minha família por perto. Me chamo Milane, sou do bairro Jabai até de Vila Velha, a minha felicidade também, viu Milane? Muito bom, né? Vamos seguir, daqui a pouco a gente lê mais? Vamos seguir, gente. Sabe por quê? Porque sextou com chuvinha fina, tá? Um friozinho de leve, bem de leve mesmo, né, Georgia? Deu uma boa amenizada naquele calorão que estava ontem e o tempo segue instável no Espírito Santo nesse fim de semana. Na Grande Vitória chove, tá? Fica nublado e as temperaturas ficam em 23 graus a mínima e máxima de 34 graus. Amanhã o sol já aparece entre muitas nuvens e chove também em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. E a seguir, já já tem sorteio de pares de ingressos para ver o Harmonia do Samba em Guarapari, tá aí o showzão. Na dica do chefe, uma sobremesa deliciosa. Banoffee, uma tortinha de banana com doce de leite. E é claro, gente, a gente vai continuar lendo aí as mensagens dos amigos do TN, que não param de mandar o que é felicidade pra você, hein? Voltamos em um minuto. TN1 de volta agora, amigos. Meio dia e 39, uma adolescente que estava desaparecida foi encontrada morta num canavial. Ingrid Colares, de 17 anos, estava desaparecida desde o último dia 4. Ontem o corpo da jovem foi encontrado enterrado em uma cova rasa numa área de canavial em Linhares. Ingrid foi morta com pelo menos 11 facadas. O reconhecimento foi feito pelo irmão da vítima. A adolescente iria completar 18 anos no fim desse mês. A polícia investiga o caso e há suspeitas de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas do bairro Nova Esperança. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Ele foi preso na curva da Jurema, em Vitória, um suspeito de tentativa de homicídio em Aracruz. O suspeito de 27 anos atirou em um adolescente que devia 500 reais em drogas. O crime aconteceu no último domingo no bairro Limão, em Aracruz. Após a tentativa de homicídio, o suspeito foi encontrado se divertindo com uma mulher na Praia de Vitória. A guarda municipal da capital e a polícia civil se uniram para cumprir o mandado de prisão e ele já está no presídio. Agora a vítima segue em estado grave. Está definido, gente. Carnaval de rua suspenso e desfiles no Sambão do Povo confirmados. O Luciano Rosetti está ao vivo e traz os detalhes para a gente, né, Vanessa? É isso mesmo, Luciano. Tem desfile, né? Mas para entrar no Sambão tem regras também nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Boa tarde para você. Muito bem, boa tarde, Jorge, Vanessa, amigo do Tênio. Vou mostrar para vocês aqui no Sambão do Povo, está quase tudo pronto para o Carnaval. A estrutura está sendo toda montada aqui no Sambão, está ficando muito legal, muito bonito. A Prefeitura de Vitória não liberou o Carnaval no centro com os blocos, mas manteve os desfiles das escolas aqui no Sambão nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. Porém, com algumas regras, viu? O folião que vier para cá, que curte o Carnaval, vai ter que estar com a vacinação em dia, apresentar essa documentação para vacinação e também tem que estar com teste PCR negativo de pelo menos três dias. O meu amigo Matheus Andreata fez uma reportagem contando todos os detalhes. Vamos ver. A capital está em risco muito baixo para a Covid-19. A situação do município foi o que definiu a decisão da Prefeitura em relação aos desfiles das escolas de samba de Vitória. Mas para que o evento aconteça de forma segura, algumas medidas serão exigidas para os participantes. Todos aqueles que desejarem participar do desfile terão que apresentar, além do comprovante de vacina, ou seja, o ciclo vacinal completo, terão que estar imunizados, vacinados, com um documento hábil comprovando, terão também que apresentar o teste PCR. Terão que fazer o teste PCR com 72 horas de antecedência e, obviamente, apresentar o teste negativo. Para acessar o sambão do povo, o público terá que ir até a central do samba, um ponto que começará a funcionar três dias antes do evento. Lá será apresentada toda a documentação exigida pelo município de Vitória. Quem for participar dos desfiles será identificado por uma pulseira como essa aqui, para que a organização tenha o controle do público. Carnaval é a festa da alegria, a gente não quer fazer um desfile numa época assim, comemorando mortes, assim, no caso, porque Vitória agora chegou num risco muito baixo. Todos os índices aí ela bateu e a gente continua trabalhando dia após dia para entregar o melhor desfile que vocês já estão acostumados. Ano após ano a gente cresce um pouquinho e as escolas estão muito empenhadas e já trabalhando para realizar esse desfile. Apesar da liberação para os desfiles das escolas de samba, os blocos de rua não estão permitidos pela Prefeitura. Infelizmente, hoje nós não temos, o cenário epidemiológico não nos permite, nós não temos segurança sanitária para a realização de eventos onde não haja o controle do fluxo de pessoas. Muito bem, gente, estou aqui com o Pablo Pacheco, organizador do evento, vai bater um papo agora sobre carnaval, sobre desfile, né Pablo? São muitas regras, como a gente viu ali na reportagem e também a gente falou agora há pouco também. Como é que vocês vão colocar essas regras em prática? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Nós estamos organizando um espaço que será chamado Central do Samba. Nesse local, todos os foliões que vão assistir o desfile deverão ir previamente e apresentar, juntamente com o seu ingresso que foi adquirido, tanto o comprovante de vacinação, o ciclo de imunização completo, das duas doses ou a dose única, e o teste negativo. Após essa comprovação, ele receberá uma pulseira com lacre. Essa pulseira é inviolável, então somente terão acesso os espectadores que comparecerem ao samba com essa pulseira. O mesmo vai valer para os desfilantes das escolas de samba, que no caso farão o mesmo credenciamento, apresentando os mesmos documentos nas quadras das escolas quando forem retirar suas fantasias. E é bom ressaltar que tem que ter as duas coisas, né? Teste negativo de até três dias e vacinação completa. Isso aí, a vacinação é o ciclo completo. No caso da Coronavac, da Pfizer e da AstraZeneca, são duas doses. No caso da Janssen, a dose única. E o teste PCR negativo, feito com até 72 horas do dia que a pessoa vai comparecer ao sambão. Lembrando que esse teste, tanto é válido o teste feito na rede pública, que será reforçado em vitória os pontos de testagem na semana que antecede o desfile, como também os testes realizados na rede privada. E a gente vê aqui que parte da estrutura já está montada, né? Para os camarotes, arquibancadas ok também. Como é que está sendo preparado esse evento, meu amigo? Olha, a gente está sentindo, assim, muita animação. As quadras das escolas estão a pleno vapor, as fantasias sendo produzidas, os carros alegóricos, tudo sendo produzido. Aqui no sambão também a montagem está bem acelerada. Então, a nossa expectativa é que tenhamos uma grande festa, uma festa bonita, uma festa feliz, que o nosso povo está precisando de um pouquinho de alegria depois de tempos tão conturbados como esse da pandemia, mas também uma festa muito segura, com muita saúde. Então, a grande tônica do desfile das escolas de samba desse ano é isso aí, alegria e saúde. Beleza, ó, não perca a data, hein? Dias 17, 18 e 19 de fevereiro. Você que gosta de carnaval, bota na sua agendinha. Pablo, obrigado. Pablo faz parte da organização do evento, bateu um papo aqui esclarecendo todos os assuntos dos desfiles. E é isso aí, volto com vocês, Vanessa e Jorge. Vocês gostam de uma baguncinha de carnaval, né? Eu sei disso. Com certeza. Quem não gosta de uma baguncinha de carnaval, né, Luciano? Só lembrando, tá, gente, que o carnaval de rua em Vitória está suspenso, não tem bloquinho, igual a gente está acostumada a ver no centro de Vitória, também em Jardim Camboria, em outros bairros, não tem carnaval de rua liberado, tá? Vai ter só realmente o carnaval lá no Sambão do Povo, com todas essas regras sanitárias, e isso precisa ser cumprido, né, Jorge? A gente não está num momento confortável muito, não. Com certeza. Essas imagens aí vão ficar para o ano que vem, né? Essas são do ano retrasado, e essas imagens aí só no ano que vem, com certeza. Se Deus quiser. Olha, gente, vamos voltar aqui para o estúdio, porque é agora, Jorge, a gente vai sortear três pares de ingressos para ver o Harmonia do Samba no Café de la Musique, em Guarapari. Ó, o show é amanhã, às três da tarde, e você já pode ligar aí para o 3331-9063, 3331-9063, para você concorrer a esse ingresso, tá bom? Primeiro que ligar aí, já ganho. Boa sorte, viu? Agora, enquanto a galera está ligando, então, para concorrer ao ingresso do show do Harmonia do Samba, vamos ler alguma participação aqui, Jorge? Vamos, vamos ler, vai lá. Olha só, vou começar lendo aqui, então, ó. Boa tarde, Vanessa, eu sou a Bia Herculano, moro em João Neiva, e hoje estou comemorando seis anos de casamento. O motivo da minha felicidade se chama Luiz Carlos Herculano. Felicidades ao casal, tá, gente? Parabéns aí pelo aniversário de casamento. Parabéns, ó, Ireni de Vitória, de Santo Antônio. Felicidade para mim é ter saúde, paz, estar perto da minha netinha, Maria Heloísa, que tanto amo, mas mora longe de mim. Parabéns pelo quadro, amei. Parabéns, obrigado. A gente que agradece, Ireni, por você estar participando aqui. É, a gente que agradece o carinho. Olha só, agora a mensagem é do José Carlos de Viana. Ele disse assim, Felicidade para mim é levantar de manhã, falar com Deus, orar e contemplar a natureza que Deus criou, porque aqui no meu quintal é cheio de pássaros de várias espécies. É um privilégio poder contemplar essa maravilha. Ele pode chamar a gente para tomar um café, eu acho, hein, Jeanine? Pode, com certeza. Felicidade para mim é quando eu assisto o TN e não vejo notícia de mulher sendo espancada e nem uma criança sendo abusada. Isso é felicidade. Sou a Elza Campos de Resistência. Realmente é tudo que a gente queria, mas a gente sabe que é preciso fazer a denúncia para que esses casos realmente acabem. Com certeza. Vamos para mais uma, então, gente. A felicidade para mim é chegar em casa do trabalho e encontrar os meus filhos bem. Quem mandou essa mensagem foi a Mary, de Cariacica. Felicidade para mim é ter simplicidade na alma e viver feliz com o pouco e dar valor a tudo que Deus nos dá. Boa tarde, quem disse isso? Isso foi a Amanda de Vila Velha. Obrigado, Amanda. E lá na Serra, em Serra Sede, a Elane, ela disse para a gente assim, que felicidade para ela é estar na presença de Jesus Cristo e estar com meus filhos e a minha família. Realmente é muito importante esses valores, né? A gente percebe que muita gente choveu mensagem aqui falando que felicidade é poder chegar em casa, abraçar os filhos, estar com a família. E esses valores realmente precisam ser mantidos, né, George? E é o que traz a felicidade nossa genuína mesmo, né? Com certeza. O Evalter de Colatina disse o seguinte, felicidade para mim é poder acordar todos os dias me sentindo vivo. Felicidade para mim é ter uma política limpa. Felicidade para mim é ver a cura definitiva do Covid-19 e de todas as doenças. Nossa, muita... Eu também concordo plenamente com ele. Eu também. Que mensagem importante, né, gente? Bom, vamos dar uma pausa então nas mensagens. Daqui a pouquinho a gente vai ler mais, tá? Agora vamos então aqui na câmera 1, porque a gente vai chamar a sua atenção para o drama de duas famílias que estão com cãezinhos desaparecidos, gente. Primeiro a pretinha, que vai aparecer aí no vídeo. Ela fugiu ontem, no final da tarde, para o desespero de duas crianças. A menina passou a noite chorando e o menino na janela na expectativa que a pretinha apareça, gente. Então se você tem alguma informação, se você viu a pretinha por aí, o telefone está aí na sua tela. É o 98803 9267. Eu vou repetir. 98803 9267. E o outro desaparecido é o Trovão. Ele também sumiu ontem. Foi no bairro Itarará, em Vitória. Quem tiver notícias, é só entrar em contato com a família. Olha o telefone aí aparecendo na sua tela também. É o 98838 4133. 98838 4133. Agora veja só essa cena. Uma moradora do bairro Glória, em Vila Velha, registrou o momento em que o cachorro entra na frente aí do transcol, gente. Veja que o motorista tem dificuldade para seguir viagem. Isso porque dentro do ônibus estaria o dono do animal. Ele entrou no coletivo, mas talvez não tenha percebido que foi seguido pelo cãozinho. Pois é, está aí o animal inconformado em ter sido deixado para trás. Tomara que ele tenha voltado aí em segurança para casa. Uma cena aí de cortar o coração, né, gente? Gente, o cachorro é de fato nosso fiel escudeiro, né? Muito provavelmente ele viu o dono saindo de casa, quis ir atrás e olha aí a cena. Que cena chocante, né? Quem tiver informação aí sobre isso daí, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp para a gente atualizar os nossos amigos do TN também. Com certeza. E a seguir, os nomes dos ganhadores dos ingressos. E na dica do chefe tem Banoffee, uma sobremesa de banana com doce de leite maravilhosa. Você vai amar, gente. É rapidinho, não sai daí não. TN1 de volta agora 11h, meio-dia e 55h. Olha, gente, a gente vai falar de mais um aumento, porque a partir de domingo tem aumento da passagem do Transcall. O reajuste vai ser de 5%. De acordo com a Ceturbe, o realinhamento de preço foi necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema. A tarifa durante a semana passa de R$ 4,00 para R$ 4,20. E no domingo, com desconto, vai passar de R$ 3,50 para R$ 3,65. Tá aí, né? Mais um aumento. Mais um aumento. Parece brincadeira, mas não é não, gente. Podia aumentar tudo de acordo com os vereadores, né? Tudo poderia ser ajustado dessa forma. Salário, inclusive, compatível, né? O salário mínimo. Vamos falar de coisa boa, gente. A dica do chefe de hoje está doce. Uma doce tentação, uma combinação imbatível. Você falou que você adora, né, Vanessa? Amo, gente. Eu amo essa sobremesa, essa dica do chefe. Porque dá para fazer ela realmente de sobremesa para o lanche e para vender. Além de deliciosa, ela é linda, gente. Hoje temos torta de banana especial. Yes, nós temos banana. Banana com leite condensado, banana com creme de leite, com doce de leite. Hum, que bomba calórica maravilhosa. E quem vai ensinar para a gente é a Tamires. Fala para a gente, que mistura é essa, Tamires? Não tem como ficar ruim, né, gente? Banana com leite condensado resulta na banoffee, a torta sensação da loja. A receita de hoje é uma das preferidas do cardápio da confeitaria da Tamires, que fica em Vila Velha. Pegue papel e caneta e anote-o passo a passo. Para a banoffee você vai precisar de 140 gramas de biscoito maisena triturado, 100 gramas de manteiga, 395 gramas de leite condensado, 2 caixas de 200 gramas de creme de leite, 200 ml de leite integral, 60 gramas de leite em pó, 50 gramas de chocolate branco, 10 gramas de amido de milho, 500 ml de chantilly líquido, 5 bananas, 300 gramas de doce de leite e 10 gramas de cacau em pó. Vamos ao preparo. Comece derretendo a manteiga no micro-ondas. Misture a manteiga derretida ao biscoito triturado. Para não precisar ir ao forno, adicione 3 colheres de sopa de água. Misture mais. Quando estiver soltando do fundo do bolo, já está pronto. Abra a massa no fundo de uma forma removível. Passe um desmoldante nas laterais para ficar mais fácil de desenformar mais tarde. Leve à geladeira para descansar até que o recheio fique pronto. Aproximadamente dura 4 horas. Então vamos ao recheio. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, dilua o amido de milho no leite e adicione à mistura. Mexa para que todos os ingredientes fiquem homogêneos. Coloque o leite, mexa mais. E então, adicione o chocolate branco. Hum, está ruim não, viu? Quando o creme estiver nesse ponto, saindo da colher, está pronto. Deixe esfriando. Vamos agora ao segundo recheio. Adicione 200 ml de creme de leite ao doce de leite. Misture bem e reserve. Agora, fatia as bananas na vertical e reserve também. Vamos à montagem? Para a montagem, você coloca o creme branco em um saco de confeiteiro, o doce de leite e o chantilly também. Retire a massa da geladeira e comece colocando uma camada generosa do creme branco. Acerte a camada com uma colher. Distribua as bananas, cubra com o doce de leite, nivele com a colher novamente. Coloque o chantilly, cubra com papel filme e leve à geladeira por 4 horas. Passado o tempo, retire da geladeira, acerte a cobertura e polvilhe com cacau em pó. E está pronto. Amir, segredo da banoffee é o ponto do recheio? Exatamente. Um ponto ideal, firme e ao mesmo tempo cremoso. O tempo de geladeira, o tempo de descanso da geladeira. Isso vai fazer com que a sua banoffee fique firme para poder desenformar ela. Eu vi que você também colocou um desmoldante ali. Dá para substituir? Ou é ideal que use isso mesmo? É um ideal que use um desmoldante, para não poder dar sabor à torta. Mas caso a pessoa não tenha um desmoldante industrializado, você pode estar utilizando a manteiga mesmo. Agora, o custo dessa torta, para quem for fazer em casa, aproximadamente? Em média, 40, 50 reais. Dependendo dos ingredientes da marca, o custo varia de acordo com a marca. Bem, eu acho que chegou o momento, o meu momento, o melhor momento. Mas é o momento que Jorge e Bruna mais invejam. A hora de experimentar. É sensacional. Essa torta, ela teve uma repercussão muito grande, além das nossas expectativas, né? Nas festas de fim de ano, comemoração em família. Ela teve uma boa saída. E essa, nós temos banana. Bananas pra dar e beber. Banana menina, tem vitamina, banana em corpo e faz crescer. A Bruna hoje não veio, porque ela tá gripadinha. Então, a Vanessa tá aqui, e a Bruna não experimentou, mas também a gente não experimentou. É, a gente também não experimentou, não. Nem adianta falar com ela, né? Não, não, é. Tadinha, deixa que eu passe essa vontade por você, tá, minha amiga Bruna? Pode deixar que eu passe a vontade aqui. Mas maravilhoso, né? Delicioso, gente. Sou suspeita de falar, porque eu gosto de todos os doces que envolvem banana, que tem banana. Eu adoro. Inclusive, o próprio doce de banana, aquele simplesinho mesmo. Eu amo, mas essa banoffee tá com uma cara sensacional. Se você também gostou, se você quer encomendar, se você quer conhecer mais o trabalho das meninas, acessa lá, gente. Arroba, bombonê, underline, doceria. Arroba, bombonê, underline, doceria. Muito bom, gente. Vamos saber agora quem ganhou. Agora, fiquei sabendo que foi tanta gente que até fizeram uma bondade ali. A gente anunciou um ingresso e tem mais, né? Ó, quem ganhou o primeiro ingresso? Vanessa, sabe quem vai curtir o show do Harmonia do Samba amanhã em Guarapari? O primeiro, a primeira, é a Leidiane Nascimento dos Santos de Caratuíra, em Vitória. Mas como você disse, Jorge, tem mais ganhador, sim, gente. A Miriam Gomes, Eduardo, também vai curtir. Ela é de Parque Gramado, Cariacica. E além da Miriam, tem mais um ganhador também, o Juliano Costa, de Timbuí Fundão. Parabéns, gente. Amanhã showzão do Harmonia do Samba. Vamos perguntar pra gente, gente, pode ler mais mensagens? Porque tem 500 mensagens só chegando agora. Aí, ela já deu o aval, pode começar. Pode. Então, vamos lá. Já vou botar um áudio, tá, gente? Olha só. Boa tarde. Aqui é a Irene, de Jabaité. Felicidade em ter minha família toda com saúde. É isso aí, Irene, de Jabaité. É saúde pra todo mundo. Olha, tem mais uma mensagem aqui, gente, que eu achei muito interessante, tá? Boa tarde, meu nome é Érica, sou do Espírito Santo, que bom, né? Capixaba. E minha maior felicidade é, sabe o que, George? Ir no mercado gastar. Ô, beleza. Tá com grana, né? Porque ir no mercado hoje em dia tá difícil. Tá difícil. Encheu o carrinho. Mais um áudio aqui, gente. Felicidade pra mim é minha família todo unida e todos felizes com saúde e sem dívida pra pagar. Todo mundo com dívida paga. É isso aí, essa é a felicidade. Sorrisão de orelha em orelha, hein? Quando não tem dívida pra pagar, hein, George? Com certeza. É só não fazer também, né? Ó, deixa eu ler mais uma aqui. Me chamo Jéssica Nascimento Dias, sou de Santa Rosa, Cariacica, e felicidade pra mim é ter Deus no coração, a minha família por perto, mesa farta e saúde. Amém. Sou Marlene de Porto, de Cariacica, felicidade pra mim é saber que mesmo sem merecer, eu tenho um amigo que se chama Jesus. Tá aí. É isso. Ó, felicidade também pra Ana que mora em Cariacica é acordar com fôlego de vida e o bem-estar dos meus filhos, amigos e parentes. Felicidade pra mim, primeiro ela deu boa tarde, né, pessoal do TN, felicidade pra mim é eu e meus filhos terem saúde, estarmos conseguindo sobreviver a essa pandemia, Deus nos guardou até hoje. Aí estão ligando aqui, quem foi? Foi a Gisele, de Vila Nova de Colares, na Serra. Ó, gente, felicidade pra Kelly de Cariacica, é ver a família bem, com saúde, ter a princesinha Caroline sempre com saúde, com sorrisão no rosto. E ela é apaixonada pela Caroline, acredito que a Caroline seja filha dela, então beijão pras duas aí. Pra finalizar, gente, infelizmente não dá, mas agradecer de coração mesmo as mensagens que vocês estão mandando. Felicidade pra mim é ver que o mundo não está perdido, que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Eliandra Paim, de São Mateus, pra fechar aí as nossas mensagens de hoje. Felicidade pra mim, Vanessa, é estar com a família, com quem eu amo, né, e viver a vida na simplicidade, viver a vida com o que a gente tem, e se comparar a nós mesmos, sem se comparar com ninguém, já tá bom. É isso, eu acho que felicidade, Jorge, um amigo do TN falou, né, sobre essa questão da simplicidade, e é bem isso, principalmente diante de tudo isso que a gente vem enfrentando, né, de pandemia, tudo isso que a gente vem enfrentando, a gente tem que buscar a felicidade nas coisas pequenas, e as coisas pequenas, muitas das vezes, estão do nosso lado. É o nosso irmão, é a nossa mãe, nosso pai, nossa família, então é a gente conseguir manter esse laço familiar vivo. Isso pra mim é felicidade. Maravilha. Vamos encerrar com essa mensagem linda? Gente, obrigado aí pela companhia de vocês, pela audiência, e até segunda-feira. É isso, um ótimo fim de semana pra você, e até lá.